Muito bem pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o professor Alisson Barros e a partir de agora nós vamos trabalhar com as condições e organização do trabalho. E também todos os seus subtópicos. Tem coisa pra caramba e em duas aulas nós vamos matar esse assunto. Antes de tudo, como é que isso cai em concurso? Dificilmente cai, vamos deixar isso bastante claro. Mas quando cai, nós encontramos questões de muito bom senso, questões mais simples e mais, digamos, fáceis do que as questões que nós esperaríamos. São questões de muito bom senso. Falando da importância, por exemplo, do líder entender quais são as condições e qual que é a organização do trabalho. Professor, existe diferença então entre condição e organização do trabalho? Sim, existe e é o que nós vamos estudar daqui a pouquinho. Vamos estudar também trabalho prescrito, trabalho real e, eu prometo, olha só, vocês vão acertar qualquer questão em nível mais elevado sobre esse tipo de assunto. Não estou querendo dizer, não estude porque só cai questão de bom senso, não. Vez ou outra nós encontramos algum tipo de questão um pouco mais difícil. Precisamos entender então o impacto disso na vida laboral. Presta muita atenção pra que você entenda como que esses tópicos são amarrados. Desde 2007, que é quando eu tenho as minhas primeiras provas da área de psicologia, eu acompanho esse tópico aparecendo nos editais. E sempre apareceu, é muito comum, muita gente cita e tal, mas pouca gente consegue de fato definir, não é verdade? Por que é importante estudar as condições e a organização do trabalho? Eu não consigo responder agora, eu consigo responder no final desse nosso primeiro encontro, dessa nossa primeira aula. O que eu posso dizer é, estudar as condições e a organização do trabalho é um movimento contrário ao trabalho tradicional. Aquele trabalho de Taylor, de Fayol, na verdade, estudar as condições e a organização do trabalho é uma crítica ao trabalho que nós podemos dizer, pelo menos para concurso, que é um trabalho mecânico, que cria robôs, que não trabalha com a subjetividade humana, não trabalha com as emoções, que busca apenas o lucro. Em artigos recentes que eu levantei, encontrei também essa crítica das condições e organização do trabalho, feita à visão gerencialista, ou seja, ao trabalho mais moderno. A visão orientada, não para os meios, mas para os objetivos, centrada no cliente. Encontrei também críticas a organizações holísticas. De um modo geral, o que vai unir todos os assuntos dessas próximas duas aulas é justamente uma crítica. Nada é bem feito, nada é adequado, tudo vai trazer algum tipo de sofrimento físico ou mental para o trabalhador. Qual que é a proposta, então? Vamos fazer análise disso, porque esses grandes autores não têm a resposta saudável, não têm uma resposta adequada ou construtiva de como deveria ser o trabalho. Agora, eu estou fazendo uma crítica aqui não só à teoria, como também à aplicação disso no campo dos concursos. Por fim, antes de nós iniciarmos essa lista que nós vamos ter praticamente de informações, eu quero deixar uma coisa bem clara. Dá para estudar esse assunto só por de juros? Dá. Quase que 70% do nosso encontro aqui vai versar sobre de juros. Porém, é importante saber um pouco de legislação e alguns assuntos correlatos que podem cair na sua prova. Quando esse assunto é contextualizado, quando é trazido para a vida real e não sai apenas de de juros, muita gente acaba se enrolando. Maravilha? Vamos para o nosso primeiro slide. Talvez o primeiro slide seja o mais importante de toda a nossa apresentação. Dá uma olhada aí. O tópico que nós vamos estudar é o seguinte, condições e organização do trabalho. Trabalho prescrito, ambiente físico, processo de trabalho e relações sócio-profissionais. Vamos separar? Você sabe, eu já falei, talvez você não entenda ainda a definição, mas você sabe que existe diferença entre condições e organização do trabalho. Então, você tem que terminar essa aula sabendo o que são condições e tem que terminar essa aula sabendo o que é organização do trabalho. Trabalho prescrito, maravilha. Professor, mas se eu estudo trabalho prescrito, eu estudo também o trabalho real. É verdade. Então, aqui nós vamos ter dois tópicos. Temos o conceito de ambiente físico, que nós não vamos dedicar um tópico próprio para ele. Por quê? Porque já está dentro do estudo de condições. Já guarde aí a primeira definição, anote no seu PDF para não ser enganado por qualquer tipo de questão. O estudo das condições do trabalho leva necessariamente ao estudo dos ambientes. Vários ambientes. Qualquer ambiente que você imaginar vai ser estudado dentro das condições de trabalho. Ok? Então, não adianta termos um tópico só para ambiente físico e tal. É condição de trabalho e pronto. Nós vamos entender esse ambiente físico, ambiente psicológico, todos os ambientes dentro das condições. Processos de trabalho e relações sócio-profissionais. Maravilha. Isso aqui, por incrível que pareça, é um tópico só. Processos de trabalho e relações sócio-profissionais. Vai ser o nosso quinto assunto. Na medida do possível, nós vamos seguir por essa sequência. E vamos começar nos inspirando aqui por esse parágrafo que resume muito a alma desse assunto. O trabalhador vivencia o prazer, quando também lhe é permitida, a expressão da sua individualidade e da criatividade. Mesmo diante das discrepâncias entre o trabalho prescrito e o real, se existe a liberdade de negociação entre o sujeito e a organização do trabalho, o sofrimento gerado nessa situação é transformado e o trabalho é ressignificado por meio da criatividade. Porém, quanto mais rígido o modelo de gestão do trabalho, menor é a possibilidade dos trabalhadores construírem estratégicas, deveria ser estratégias aqui, não foi erro meu, erro do texto mesmo, de mediação eficientes e eficazes, como por exemplo, macetes e manobras para ajustar o prescrito ao real, o que potencializa sim o sofrimento no trabalho. Um dos objetivos, portanto, do nosso estudo é alinhar, é ajustar, é diminuir a discrepância entre o trabalho prescrito e o real. Existe diferença entre os conceitos de condição de trabalho e organização do trabalho? Existe sim. Eu vou trazer para vocês as definições, daqui a pouco teremos inclusive a definição de juros e daqui a pouco também eu vou simplificar em um Twitter. Apesar dos dois conceitos estarem associados a um impacto direto na saúde física e mental, um breve parênteses, de juros vai trabalhar apenas com o sofrimento mental, ele não trabalha com o sofrimento físico, o impacto físico das condições de trabalho ou da organização do trabalho, perfeito? Vamos reiniciar. Apesar dos dois conceitos estarem associados a um impacto direto na saúde física e mental do trabalhador, podemos dizer de forma bastante simplificada que as condições de trabalho dizem respeito à estrutura ambiental oferecida ao trabalhador, enquanto que a organização do trabalho remete às funções desempenhadas pelo trabalhador. Divisão do trabalho, conteúdo da tarefa, papéis, responsabilidades, etc. Bora resumir isso porque nós vamos tratar desse assunto ainda muitas vezes e não quero que gere nenhum tipo de confusão. Presta muita atenção. Condições de trabalho é estrutura, é ambiente. Ambiente físico, por exemplo. Estou falando das condições de trabalho. Quando a condição de trabalho não é muito boa em uma determinada situação, nós falamos que as condições são insalubres, são inadequadas, a temperatura está ruim, por exemplo. A organização do trabalho tem a ver com processo. Organização do trabalho, processo, função. Enquanto que condição de trabalho tem a ver com estrutura, com ambiente. Maravilha? Faça essa distinção porque garanto que vai ficar bem mais fácil. Organização do trabalho, funções, processos. É dinâmica aqui. Dinâmica da organização. Pronto. É o nosso Twitter. Vamos seguindo. Quando as condições de trabalho são ruins, dizemos que são insalubres ou irregulares, que exercem efeitos nocivos à saúde mental e física dos trabalhadores. Um grande pesquisador expoente dessa área é Christophe Dejuris, que você já conhece, francês, criador da psicodinâmica do trabalho, que passou a analisar as condições de trabalho para entender o sofrimento mental. Para Dejuris, o sofrimento mental é decorrente da organização do trabalho, formulada pelas abordagens administrativas de Taylor e Fayol, principalmente. Então, você já vai anotar que essa visão, a análise que nós vamos fazer, qualquer tipo de análise, a análise das tarefas, a análise da atividade, a análise das condições de trabalho, a análise da organização do trabalho, é uma análise crítica contra essa visão mais tradicional de trabalho. Professor, mas Dejuris é um cara acadêmico, ele não sobreviveu de consultoria, de produzir resultados. É verdade, é verdade. Tem muita gente no Brasil também que defende essa abordagem, eu estou fazendo uma crítica muito séria aqui, que sobrevive do ponto de vista acadêmico. Eles não sobrevivem com consultoria, dão palestra aqui e ali, assuntos da moda, mas essa lenga, lenga daqui, não produz resultados, nem para o trabalhador, nem para o dono da organização. Muito cuidado. Eu falo isso para alertar o seguinte, nós vamos ver teoria. Foge muito da prática. E não é pelo fato de você conseguir ver isso aqui, através dos seus olhos, se esforçando para tentar entender a visão de Dejuris, que isso vai se tornar real. Não é real. A psicodinâmica do trabalho não tem aplicação prática da coisa. Essa análise que nós vamos fazer das condições de trabalho, tem. A análise da organização do trabalho, também tem. Quando entra com essa matiz psicodinâmica, a coisa fica um pouquinho complicada, um pouquinho tenebrosa, fica um pouquinho perdida. Por exemplo, Dejuris vai trabalhar muito com o sofrimento mental. Toda organização vai proporcionar ao trabalhador algum tipo de sofrimento mental. Espera aí, como é que a gente resolve isso? Bora analisar, vamos... Não, traz uma proposta, meu querido Dejuris. Ou aos professores do Brasil, tragam algum tipo de proposta. Você, como concurseiro, não vai levar algum tipo de proposta para a sua prova. O máximo que você vai fazer é preciso de mais investigações, preciso de mais informações. Por quê? Porque cada caso é um caso. Enfim, aquele blá 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 todo, aquela lenga lenga toda acadêmica. Não tem nada a ver com a prática. Maravilha, pouca coisa que vai poder ser aplicada na vida prática. Ainda segundo Dejuris, a primeira fonte de condição de trabalho que inicia o processo de sofrimento no trabalho é a racionalização do ambiente. Se estamos racionalizando, aceitando esse ambiente às vezes precário, estamos tratando das condições de trabalho. E a racionalização dos processos. Se estamos falando de processos, de funcionalidade, estamos falando, obviamente, da organização do trabalho. Dejuris afirma que a organização do trabalho é a vontade do outro. Só falta dizer fora capitalismo, fora o lucro, etc, etc. Bom, seguindo aqui. Curiosidade. No estudo das condições de trabalho inicialmente, buscou-se levantar as psicopatologias geradas pelas condições de trabalho nocivas. Mais recentemente, os estudos sobre esta área passaram a enfocar a questão da normalidade e a saúde no contexto apresentado. Mais recentemente mesmo. O que é organização do trabalho? É o nosso tópico. Você já entendeu a base, mas dá pra gente aprofundar um pouco. A definição de organização do trabalho é simples. É a especificação do conteúdo, métodos e inter-relações entre os cargos de modo a satisfazer os requisitos organizacionais e tecnológicos, assim como os requisitos sociais e individuais do ocupante do cargo. Porém, nos interessa a definição de dejuros. Claro! A organização do trabalho é a definição das tarefas e das condições de execução por instâncias exteriores aos trabalhadores. Vocês vão anotar aí. Essa definição, então. A organização do trabalho vem de cima para baixo. Olha a crítica do dejuros. A organização do trabalho vem sempre, sempre de cima para baixo. Professor, mas aí o trabalhador, quando ele mostra como que o trabalho deve ser feito, isso é aceito pela organização. Não existe essa hipótese para dejuros. Principalmente pensando em concursos, que é uma coisa bastante estereotipada. A organização do trabalho sempre vem de cima para baixo. Então, a organização do trabalho, que é esse entendimento dos processos dentro da organização, é algo imposto. Tem a ver com a hierarquia. É algo que conduz ao sofrimento mental. Que tem a ver com o trabalho prescrito. Anote aí. A organização do trabalho tem a ver com o trabalho prescrito. Ah, professor, então condições de trabalho tem a ver com o trabalho real. Não. Não. Não faça essa associação. Não lhe é permitido fazer esse tipo de associação. Perfeito? A organização do trabalho tem relação com o trabalho prescrito. É imposto. A organização do trabalho é um conceito imposto, de cima para baixo. Perfeito? Ou seja, estamos falando da forma pela qual o trabalho deve ocorrer. Essa organização do trabalho é a espinha dorsal na qual se apresentam as tarefas e as funções de uma organização. E devem ser orientados pelo planejamento estratégico da organização. Vamos ver as definições oficiais de de juros, então, para organização e condição de trabalho. Olha só. Por condição de trabalho, é preciso entender, antes de tudo, o ambiente físico. Aqui nós temos a lista dos ambientes para de juros. Ambiente físico. Temperatura, pressão, barulho, vibração, irradiação, altitude. Ambiente químico. Produtos manipulados, vapores e gases tóxicos, poeiras, fumaças, ambiente biológico, vírus, bactérias, parasitas, fungos. E as condições de higiene, de segurança e as características antropométricas do posto de trabalho. Então, aqui, para de juros. Aliás, de juros não fala isso, mas nós podemos, decorrente desse entendimento, nós podemos fazer essa associação. Para trabalharmos as condições de trabalho, nós vamos ter a ciência chamada ergonomia. Que é a adequação do trabalho ao trabalhador. Vamos ver agora qual é a definição de organização do trabalho. Por organização do trabalho, para de juros, designamos a divisão do trabalho. Guarda essa expressão. Divisão do trabalho. O conteúdo da tarefa, na medida em que dela deriva. O sistema hierárquico, as modalidades de comando, as relações de poder, as questões de responsabilidade. Ok. Nós temos, então, as duas definições oficiais do de juros. Guarde desse slide o seguinte, antes de eu passar adiante, quais são os tipos de ambientes que nós devemos estudar. Quando nós procedemos, uma técnica, como, por exemplo, a análise da condição de trabalho. Ambiente físico, ambiente químico, ambiente biológico. Temos que estudar também as condições de higiene, de segurança e as características antropométricas do posto de trabalho. Maravilha? Seguindo. O conceito de organização do trabalho foi estabelecido por oposição às condições de trabalho, que já era um alvo de estudos, de pesquisas, por profissionais das áreas médicas e ergonômicas. Significa dizer que, primeiro, nós começamos a trabalhar com o estudo das condições de trabalho. As condições de trabalho surgiram primeiro. E, depois, nós fomos estudar as organizações, a organização, perdão, de trabalho. Na história da administração, primeiro surgiu o estudo da condição de trabalho, depois surgiu o estudo da organização de trabalho. Portanto, partindo da percepção de que as condições de trabalho compreendem as pressões físicas, mecânicas, químicas e biológicas do posto de trabalho, que têm como ponto de convergência o campo dos trabalhadores, ao qual elas podem causar desgaste, envelhecimento e doenças somáticas, é que foi estabelecido o significado de organização de trabalho, que apresenta dupla dimensão. Organização de trabalho apresenta, então, uma dupla dimensão, que nós vamos conhecer agora. De um lado, contém a divisão das tarefas, o modo operatório prescrito e os ritmos a seguir. E de outro, inclui a divisão dos homens, que consiste nos mecanismos, hierarquia, comando, controle, divisão de responsabilidades e relações de poder que definem e codificam as relações de trabalho. Como que nós melhoramos as condições e a organização de trabalho de uma empresa? Eu fiquei muito na dúvida sobre como abordar esse assunto, porque me incomoda ver que é só uma crítica. Mas, para concurso, e eu fiz aqui uma pequena compilação de questões de assertivas consideradas corretas, para concurso é possível trabalhar isso. Geralmente, o que acontece? Nas questões, nós não temos uma vinculação totalmente necessária com de juros, como eu já havia alertado. Eu listei, então, em tópicos quais são as ações. Alguns exemplos apenas, certo? Não são tópicos exaustivos. Quais são as ações possíveis dentro do campo organizacional para melhorarmos, então, as condições e a organização do trabalho? Dá uma olhada. Isso aqui foi inspirado já em algumas questões que eu consegui levantar sobre esse assunto. Como melhorar, então, as condições e a organização do trabalho em uma empresa? Tópico 1. A estruturação complexa das funções desempenhadas pelos trabalhadores para reduzir a sobrecarga de trabalho e reduzir conflitos. Esse é o primeiro ponto. Quando nós organizamos, então, o trabalho, quando nós estruturamos o trabalho, nós reduzimos a sobrecarga de trabalho, reduzimos conflitos e reduzimos, então, os problemas da organização do trabalho. Segundo ponto. A melhora dos ambientes laborais reduz os problemas de condições de trabalho. Melhorou o ambiente, melhorou a higiene, melhorou a segurança. Higiene e segurança resolveu, pelo menos, boa parte dos problemas. Perfeito? Ah, Alisson, então, quando temos a ergonomia seria um tópico zero aqui. Quando nós trabalhamos com a ergonomia estamos melhorando a ergonomia melhora estamos melhorando melhorando as condições do trabalho. É verdade. A ergonomia melhora as condições de trabalho. terceiro ponto que eu consegui identificar o alinhamento do trabalho prescrito com o trabalho real reduz o sofrimento mental. Se reduz o sofrimento mental nós estamos falando de condições ou da organização do trabalho. Estamos falando da organização do trabalho. Estamos falando da organização do trabalho. O planejamento antecipado na realização de projetos melhora os processos de escolha. O próprio Dejuros fala é importante fazer esse destaque que o processo de escolha dentro da organização de tomar decisão gera sofrimento. E aí nós buscamos nos alienar. Eu sei, isso é uma baboseira danada. Não é aplicável sempre em algumas situações mas não dá para generalizar. É por isso que essa galera não abre consultoria fica sempre na academia. O que acontece? Para Dejuros que é o que importa aqui não é essa crítica real para Dejuros então o processo de escolha gera uma ansiedade gera um tipo de confusão uma responsabilidade diante da realidade porque você precisa entender da realidade para tomar decisões sensatas. Para lidar com isso você se aliena. É a coisa mais fácil a ser feita. Como que nós podemos reduzir esse tipo de problema concernente à organização do trabalho? Ora fazendo um planejamento antecipado nós temos um bom diagnóstico entendemos o que está acontecendo e temos escolhas mais sensatas melhoramos o processo de escolha. Tópico 5 A organização do local de trabalho tem como um de seus objetivos possibilitar o acesso rápido e fácil a informações e materiais utilizados com frequência. Ah professor então aquela história do 5S por exemplo de organizar o ambiente de trabalho é verdade se você organiza o ambiente de trabalho você está melhorando as condições está melhorando as condições do trabalho maravilha e por último a constante avaliação das condições e a organização do trabalho ter esse mapeamento essa esse planejamento constantemente monitorar o que está acontecendo de avaliar de mudar e tal utilizar por exemplo um PDCA vai ajudar a melhorar as condições e a organização do trabalho seguindo o que é ambiente de trabalho a gente está falando sempre de ambiente o que é ambiente de trabalho ambiente de trabalho é um ambiente físico e organizacional ele não é só físico De Juros falou de ambiente biológico química etc bom deixa De Juros lá ambiente de trabalho é um ambiente físico e organizacional que contém um conjunto de fatores interdependentes materiais ou abstratos que atua direta e indiretamente na qualidade de vida das pessoas e nos resultados dos seus trabalhos assim esses fatores de ambiente de trabalho podem ser entendidos a partir de dois tipos fatores físicos do ambiente de trabalho e fatores organizacionais de ambiente de trabalho nos fatores físicos nós temos o básico que você já sabe sai a galera de lá fica tudo lá quando o contingente humano sai do trabalho permanece a cadeira luminosidade do computador temperatura do ambiente distância entre as mesas distância entre as baias tudo ok conforto da cadeira tudo fica lá esses fatores organizacionais eles só vão existir com a presença de pessoas fatores organizacionais do ambiente de trabalho então clima organizacional pressão psicológica para o aumento da produção do trabalho falta de treinamento adequado etc maravilha essa é a diferença que eu quero que vocês levem para a prova de vocês quais são os ambientes que nós temos temos um ambiente de trabalho um ambiente físico e temos um ambiente baseado em fatores organizacionais são essas as duas dimensões mais trabalhadas em concurso tem aquela visão de juros também vale a pena guardar para a sua prova vamos entrar agora no assunto trabalho prescrito trabalho real essa definição é muito simples provavelmente já estudou para outros concursos acerca desses assuntos e também deve ter estudado durante a faculdade o trabalho prescrito que você sabe é aquele trabalho imposto pela organização vou até anotar aqui imposto pela organização é o conjunto é o conjunto de processos de trabalho esperados no trabalho é um rol formal de atribuições fixados pela organização quem fixa o trabalho prescrito a organização a organização do trabalho que se propõe a descrever as atividades formais e informais que irão ocorrer na atuação real trabalhador professor eu não entendi se é um rol formal está escrito como que eu vou prever os comportamentos informais do trabalhador vou o que que são as atividades formais são as atividades de trabalho atividades formais anote aí são atividades de trabalho enquanto que as atividades informais aqui vão ser as atividades de relacionamento humano perfeito então o trabalho prescrito vai lidar com tudo que é desenhar tudo que é descrito formalmente acerca dos comportamentos técnicos de trabalho e dos comportamentos de relacionamento humano esse é o trabalho prescrito ele é imposto pela organização vem de cima para baixo porém apesar desse conceito ser baseado em estudos realizados em situações reais de trabalho a atuação real do trabalhador é sempre distinta do planejado a atuação real do trabalhador é sempre distinta do planejado ok em função disso atualmente distingo esses dois conceitos que abarcam duas fases de trabalho a tarefa e a atividade tarefa e atividade quando eu falo em tarefa eu estou falando do conjunto de trabalhos prescritos a tarefa é o conjunto de trabalhos prescritos enquanto que a atividade é o conjunto de trabalhos reais reais ah professor então eu estou fazendo uma análise da tarefa certo então você está operando sobre o trabalho prescrito professor eu estou fazendo uma análise da atividade ok então você está atuando em cima do trabalho real perfeito essas dimensões são complementares e se articulam tanto na produção de adaptações para a solução de problemas quanto para gerar psicopatologias trabalhar só com um ou com outro é uma coisinha um pouco complicada agora você vai notar o seguinte o trabalho prescrito está aqui em cima acompanhe comigo o trabalho prescrito tem a ver com as condições de trabalho ou a organização do trabalho tem a ver com a organização do trabalho nós falamos sobre isso se é uma coisa imposta de cima para baixo fala das atividades do comportamento técnico de trabalho do relacionamento humano e tal estamos falando da organização do trabalho a visão tradicional e conservadora de prever todas as tarefas dos trabalhadores em seus pormenores de execução não é de Taylor mas foi ele quem consolidou e glorificou tal atividade na sua escola de organização do trabalho em sua época a definição do trabalho prescrito apresentava estreita relação com a divisão social do trabalho e as relações hierárquicas ok? apenas uma curiosidade aqui e aí nós temos essa imagem que tem no material de vocês que faz uma diferenciação entre trabalho prescrito e trabalho real você já entendeu o trabalho prescrito vem de cima para baixo é imposto pela organização é um trabalho que pode gerar sofrimento pode de acordo com a discrepância que tem com relação ao trabalho real então o trabalho prescrito está associado com a tarefa enquanto que o trabalho real está associado com a atividade de trabalho o trabalho prescrito ele parte de condições determinadas de resultados antecipados é o que é planejado é o que a galera lá que às vezes não coloca a mão na massa pensa sobre o próprio trabalho enquanto que o trabalho real tem a ver com as condições reais com os resultados efetivos de uma atividade ou de outra perfeito pessoal para resumir então tudo que nós trabalhamos até aqui eu quero que vocês guardem pelo menos até o nosso próximo encontro as seguintes informações condição e organização do trabalho o que é condição de trabalho são os ambientes perfeito qualquer tipo de ambiente ambiente organizacional ambiente físico Dejus vai falar de ambiente químico qualquer tipo de ambiente aqui eu também vou colocar na condição de trabalho estudos acerca da higiene e da segurança do trabalho também vou associar com ergonomia condição de trabalho perfeito é uma caixinha que tem todos esses assuntos organização de trabalho divisão de tarefa divisão de papéis responsabilidade expressão hierarquia vem de cima para baixo aqui eu trabalho com tarefas eu não trabalho com atividades ah professor a atividade então eu vou trabalhar onde? vou trabalhar dentro das condições de trabalho não eu vou trabalhar dentro da organização do trabalho não a tarefa vai estar aqui na organização do trabalho mas a atividade vai estar em um outro tópico seria a própria análise das atividades perfeito? não confunda isso tarefa está dentro da organização do trabalho atividade é uma outra coisa é um outro assunto é um outro aspecto faz parte de um outro tema uma outra caixinha perfeito? toda vez que eu falo de tarefa eu falo de condições pré-determinadas vem de cima para baixo uma coisa imposta para de juros é o que gera sofrimento é algo imposto pelo outro que traz algum tipo de exploração de inadequação enfim as coisas de juros e o trabalho real vai falar das atividades como eu disse um outro assunto eu tenho que enfatizar muito isso o trabalho real vai trabalhar com essa visão da atividade que de fato é feito se nós pegarmos por exemplo a minha função aqui de professor minha responsabilidade é fazer com que você passe qual que é o trabalho real para mim? bom vamos falar primeiro do trabalho prescrito quando você entra no nosso curso você pensa ele vai gravar as aulas vai gravar os pdfs vai responder ao fórum vai falar comigo e tal tranquilo é só essa definição não é? mas quando a gente vai para o trabalho real tem muito mais coisa tem que atualizar o material tem que entrar em contato com aluno às vezes está com algum tipo de dificuldade fora do curso às vezes dificuldade na área de informática por exemplo tem que conversar tem que trazer questões boas adequadas tem que se preocupar com a didática vocês viram que é muito mais muito mais amplo do que só gravar pdf gravar aula vídeo aula e postar pdf ou responder ao fórum tem um conjunto de situações aqui que não estão previstas no contrato quando você entra no nosso curso por exemplo é um breve exemplo perfeito? ah mas professor não tem tanta discrepância entre o seu trabalho real o seu trabalho real e o trabalho prescrito é verdade em tese não haveria tanto sofrimento não tem a bem da verdade é uma tarefa que eu gosto pra caramba mas se nós pegarmos outras situações por exemplo serviço público você passa para um certo cargo e o trabalho prescrito lá pelo edital é x, y, z aí quando você entra você vai trabalhar com diárias e passagens com a gestão de projetos vai trabalhar com enfim N coisas que não tem nada a ver com a sua formação ou com o que você achou que iria passar isso acontece bastante temos uma discrepância entre o trabalho real e o trabalho prescrito significa o que? um baita de um sofrimento mental aí você vai dizer professor mas aí de juros está certo é nessa situação está não precisava ser de juros para falar isso e não precisava ver pelos olhos de juros para chegar a essa conclusão tem alguma coisa errada está discrepante aqui mas isso não explica todas as causas de sofrimento e não explica também quando a pessoa está tranquila com aquilo de juros em nenhum momento fala beleza estou trabalhando com diário e passagem estou ganhando minha remuneração no final do mês não estou nem aí para isso estou conformado de boa até faço curso para aprender a gerir contratos por exemplo a trabalhar melhor com a gestão do conhecimento de documentos informações processos projetos e a pessoa está feliz se realiza naquilo e aí de juros como é que a gente explica isso não explica né bom isso é concurso é bem distante da vida real é uma área muito séria para a gente envolver a vida real e eu volto daqui a pouquinho com a continuidade dessa nossa aula um grande abraço daqui a pouco aproveita e embalo tchau tchau tchau